Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô muito feliz pra mostrar o que eu recebi, né? Que vocês já viram aí, eu já divulguei em todos os lugares possíveis, só aqui no YouTube que eu tava em falta. Então eu vou mostrar pra vocês, gente, o presente que eu ganhei do YouTube, o presente que eu ganhei de vocês, eu considero esse presente de vocês pra mim. E sério, eu sou muito grata, eu tô muito feliz por eu ter recebido esse presente aqui, muito feliz mesmo, gente. Vocês não tem ideia do quanto eu esperei, do quanto todas as pessoas que criam um canal no YouTube esperam por isso daqui. Isso daqui, assim, é o principal, é a principal medalha que a gente almeja receber, né? Então tá todo mundo esperando aí pra receber e eu recebi a minha, gente, eu tô muito feliz, gente, eu tô muito feliz, sério. Ai, muito feliz mesmo. Bom, enfim, vocês já entenderam que eu tô muito feliz, né? Então, gente, eu recebi essa plaquinha faz mais ou menos uma semana, eu tava demorando pra mostrar aqui pra vocês porque... Ah, eu sou enrolada com as coisas, né? Vocês já estão acostumados comigo. Então, eu cheguei em casa um dia da faculdade e eu tinha recebido essa encomenda que tava numa caixa de papelão, então não dava pra ver o que que era. Só que eu já tava esperando por uma outra encomenda, então, tipo, eu vi aquela caixa e falei, ah, beleza, chegou a encomenda tal, que eu tava esperando a loja tal. Daí eu fui abrindo devagarinho, né? Eu botei na mesa da cozinha lá, minha mãe tava junto e ela perguntou, ah, o que que é isso? Daí eu falei, ah, acho que é tal coisa, né? E eu fui abrindo, assim, sem muito, né, muito ânimo e tal, tá, recebi uma encomenda. Quando eu abri a caixa, assim, gente, eu vi escrito isso daqui, eu, tipo, dei um espasmo, assim, foi muito engraçado, sabe? Eu, tipo, eu fiquei, oi, como assim? Tu já chegou, meu bem? Porque eu tava pra receber, eu já sabia que eu ia receber a plaquinha, só que eles tinham me dado o prazo de 6 a 12 semanas, então poderia demorar horrores pra eu receber, né? Eu poderia ter recebido só na metade do ano e olha lá ainda. E não demorou nem um mês pra receber, então, tipo, foi muito surpresa mesmo, o que me deixou muito mais feliz, porque se eu soubesse que eu ia receber naquele dia, eu não ia ter dado aquele, não ia ter dado aquele susto, né, aquela emoção de receber, eu não ia ter sido pega de surpresa, e foi o que aconteceu. Então, aqui dentro, né, a gente abre aqui e tem essa cartinha aqui do YouTube, tem umas coisas escritas bem bonitas aqui, dizendo que, né, é uma marca muito grande, sem inscritos, que não é qualquer um que chega, mas que todos que têm um canal no YouTube têm esse desejo, e realmente, e diz aqui que esse é o primeiro presente, esse é o primeiro, como é que se diz? O primeiro degrau de um, de mais degrais. Ai, vocês entenderam, né, gente? Então quer dizer que o próximo passo é um milhão de inscritos e tamo aí, vamos com luta chegar a um milhão de inscritos. E aqui dentro, então, eu já tirei ela, porque tenho muito medo de deixar ela cair. Chegou a minha filha, gente, gente, não tem noção, o que que é isso? Olha isso, gente. Eu não esperava que ela fosse, sim, tão linda pessoalmente, eu já tinha olhado alguns vídeos de pessoas fazendo unboxing, porque eu tava muito nervosa, muito ansiosa, e eu esperava que ela fosse menor, eu esperava que ela fosse diferente, mas ela é muito melhor do que eu pude imaginar. E tá aqui, gente, o presente de vocês pra mim, porque foram vocês que me deram esse presente, sem vocês eu não teria essa placa, eu não estaria aqui gravando esse vídeo pra vocês. Então, muito obrigada de coração, muito obrigada mesmo, eu sou muito grata a todos vocês que são inscritos aqui no meu canal. Eu sei, assim, vocês acham que não, mas eu sei muito bem quem é inscrito no meu canal desde o começo, quem me acompanha desde o começo, quem é, quem tá sempre aqui comentando os meus vídeos, quem tá sempre curtindo as minhas fotos no Instagram, eu sei quem são vocês. E eu sei também que todos os dias chegam carinhas novas aqui pra me acompanhar, e eu tô sempre presente, né, mesmo que eu não mostre que eu esteja presente, eu tô sempre aqui vendo quem são vocês, porque isso é muito importante pra mim. E aqui tá o resultado de tudo isso, gente. Então, assim, ó, quem tá começando no YouTube, não desiste, um dia vocês vão ganhar isso aqui também, eu tenho certeza, vocês vão ganhar. Pode demorar anos. Pra mim demorou muito tempo, gente, vocês sabem que eu tô aqui no YouTube há muito tempo, e eu passei por momentos bons e por momentos ruins, teve momentos que meu canal não crescia nada de inscritos, não tinha uma evolução, sabe? E teve momentos que meu canal deu um boom, assim, que vocês não têm noção, que me deixou muito feliz. Então, como tudo na vida, tem os seus altos e baixos. Então, isso aqui é, digamos que eu esteja no topo da montanha já, e agora eu vou me preparar pra uma nova caminhada que é chegar a um milhão de inscritos. Eu sei que vai demorar, mas não importa, né, gente? Eu vou fazendo com muito carinho todo o meu trabalho. E eu quero pedir ajuda pra vocês, pra que a gente consiga mais essa outra meta aí de um milhão de inscritos, né, pra eu ficar muito mais feliz. Ai, gente, muito obrigada mesmo, tá? Eu só quero dizer pra vocês que eu amo muito vocês, que isso daqui é um pouquinho de cada um de vocês que me assiste, que tá aqui comigo, e logo mais vocês vão ver essa placa pendurada em algum lugar aqui do meu quarto. Eu só tô esperando eu terminar de arrumar aqui, eu vou mudar o meu quarto um pouquinho, então, logo mais vocês vão ver esse presentão aqui comigo, tá? Eu quero dizer pra vocês que aqui no meu canal tem vídeo novo todas as terças e todas as quintas, às 22 horas. Eu sempre procuro postar certinho, porque eu sei que vocês gostam. E mesmo que não tenha, assim, um dia acontecer o imprevisto de não ter vídeo, porque pode acontecer, ninguém tá livre, eu vou avisar vocês lá no meu Instagram, que eu sempre aviso vocês quando vai ter vídeo e quando não vai, então me sigam lá também. E me ajudem aí, né, a bombar os meus vídeos. Eu tô meio desanimada, porque os meus vídeos estão com umas visualizações muito baixas, tem vídeos meus que não chegam nem a 3 mil visualizações, sendo que eu tenho mais de 120 mil inscritos atualmente. Então, né, me ajudem aí, me dê uma forcinha pra que eu tenha cada vez mais ânimo pra gravar vídeo pra vocês, tá bom? De verdade, esse vídeo foi muito mal produzido, não foi, assim, não tem nenhum roteiro, eu simplesmente sentei aqui e quis mostrar pra vocês e quis falar o que eu tô sentindo realmente. Mas eu espero que vocês tenham gostado, porque essa sou eu, uma pessoa simples, que não precisa, assim, de muita preparação pra fazer as coisas, né? Eu só vim aqui mostrar pra vocês, então, o meu troféu, a minha medalha. Muito obrigada, gente, de coração, eu tô muito feliz, tá? Vocês fazem parte disso e vão continuar fazendo parte, eu só espero que essa família cresça. Um beijo pra vocês, eu amo muito vocês e eu e a minha placa estamos muito felizes! Então é isso, gente, um beijo e tchau!